Até domingo, o pavilhão do Parque da Cidade aqui em Brasília recebe a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem passar por lá vai poder ver exposições, participar de cursos e debates. Uma viagem pelo mundo espacial, exemplos de satélites e foguetes nacionais e até uma roupa de astronauta. O estande da Agência Espacial Brasileira é apenas uma das atrações da 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse evento reúne uma trilha, governo, terceiro setor e iniciativa privada, com o único objetivo, inspirar as próximas gerações para as carreiras de ciência, tecnologia e inovações, novos pesquisadores, cientistas, professores, profissionais do mercado e quem sabe astronautas. São mais de 100 estandes preparados para receber cerca de 5 mil visitantes por dia. Quem passar por lá vai ver, por exemplo, a Cápsula da Ciência, que permite que os visitantes façam mergulho em 360 graus pelo mundo microscópico das moléculas e dos átomos. Também haverá palestras, cursos, oficinas, experimentos, observação do céu, debates, entre outras atrações. Tudo para mostrar a importância da ciência e tecnologia para o futuro. Educação, ciência e tecnologia que constroem o futuro. E quando somos chamados a resolver problemas, estamos de prontidão. Todos, toda a comunidade científica, toda a comunidade tecnológica e de braços dados. E essa foi talvez a maior demonstração que nós tivemos durante a pandemia. E quando somos chamados, estamos de prontidão. E quando somos chamados, estamos de prontidão.